Em mais uma edição da Operação Lei Seca em Sorriso, 11 pessoas foram presas por embriaguez alfolante. A operação integrada foi realizada nesta quarta-feira, na Avenida Blumenau, em frente ao Lago do Rota. Na operação foram recolhidas 12 carteiras nacionais de habilitação e removidos 22 veículos, sendo 14 carros e 8 motos. Ao todo, foram abordados 260 veículos. Ontem realizamos a 16ª edição da Operação Lei Seca em Sorriso, em 2022. Ontem foi realizada a prisão de 11 pessoas dirigindo sob influência de álcool, bem como também, nesse universo, duas pessoas estavam com o mandado de prisão em aberto. Onde foi feita a checagem, foi constatado o mandado de prisão em nome delas e foram conduzidas em virtude dessas mandadas de prisão em aberto. Quando o volume de ingestão de álcool é igual ou superior a 0,34 miligramas de álcool por litro de ar aferida pelo bafômetro, é gerada uma multa de R$ 2.934,70, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por 12 meses. Em caso de reincidência, em menos de um ano, a multa salta para R$ 5.869,40. Infelizmente, algumas pessoas ainda não saíram, não largaram esse hábito de dirigir, de consumir bebida alcoólica e conduzir veículo. Infelizmente, isso acarreta em perigo a integridade física das pessoas e muitas vezes até, infelizmente, ocorrem acidentes fatais, em virtude dessa prática e hoje a lei seca já é uma operação consolidada aqui em Sorriso e nós continuaremos com esse intuito, agindo repreensivamente contra as pessoas ali que, porventura, estejam conduzindo veículos após engenharia bebida alcoólica, bem como também atuando de forma preventiva, onde a gente busca a conscientização da população para que evite essa prática.